Eu sonhei, eu tinha viajado com os anos 90 e foi incrível demais Tudo era diferente, cheio de bom, igualzinho as fotos dos meus pais As festas eram bem mais legais e à noite ninguém ficava em casa geral Em outra rua brincar, tem que bater aqui na toalhenta Cora, teu mãe grita pra entrar, porque deu a hora de jantar Televisão de tubo, sou permitendo Geral, trocava, cartinha de amor, nada de celular Pra ver se eu não tinha tão lugar